C'est Flandal, Ludo Milho Olhando no espelho igual essa beat não tem Sem eu na sua vida sabe nada vai bem Esse cachorro safado gosta do vai e vem Jogado no meu sofá Senta, 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 levanta Senta, senta, só cobra e encanta Senta, 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 levanta Senta, senta, minha bunda te espanca A CIDADE NOLE A CIDADE NOLE A CIDADE NOLE Watch a quick girl, man, you no response You are done, you are boss, you are start drug here And you have you on a mansion This eletra is a bad man Don't stop at all, put your burn-pon You're hotter than ten for your sight And you don't need a man for the mouth Deitada no seu peito, os olhos vermelhos Pareço uma japonesa De frente é só almoço De costas sobremesa Vai devagar pra não se enrolar E depois fica pedindo mais Aqui tu chora, se apaixona E fica correndo atrás Senta, senta, senta Levanta, senta Senta, sua cobra incanta Senta, senta, senta Levanta, senta, senta Minha bunda te espanca